E aí E aí E aí Então estás bom Estão tudo bem ou não contigo? Está tudo e contigo? Eu vi logo Isso aí, está para ter uma conversa Obrigado, olha uma coisa filho Nós devíamos acabar com as situações aí com os emails todos do EFICA Estás a ver? O que é o que? Nós devíamos acabar com os emails do EFICA e o futebol português voltar novamente em paz, porque eles estão e vão destruir o Porto todo Eles querem? Foda-se, não estás a perceber? Não Não estás a ouvir tu? Estou ouvido, mas me estou a perceber Vamos acabar com os emails do EFICA de Vespa Claro Vamos acabar com esta merda toda porque vão-me para o Porto e vão-me para o EFICA E eu saí daí da beira daí de umas pessoas e estou-te a telefonar para acabar com esta merda toda que isto vai dar uns urros do carago Tu amanhã vais estar na Porsche? Amanhã posso lá passar amanhã, deixa-me ver o meu dia amanhã vou para o escritório ou amanhã depois de estar estou um bocadinho mais livre às três e meia, três horas Posso passar lá? Onde é que és que vá ter contigo? Estão três e meia, podemos encontrar lá e eu passo lá Eu falo contigo então Está bem? Vamos acabar com isto depois eu falo contigo Está bem? Está tudo bem